O I3E 802 O Comitê dos Engenheiros Eletro-Eletrônicos, também chamado de I3E, desenvolveu e publicou uma série de normas para redes locais, as LANs, e redes metropolitanas, as MANs, que foram adotadas mundialmente, inclusive pela ISO, e ele padronizou e batizou de IEE ou I3E 802. Esse padrão está presente nas camadas de enlace e física do modelo OZI, como você pode ver na figura. As placas de rede possuem um endereço físico único para cada placa, chamado de endereço MAC. A função do MAC é permitir que dispositivos compartilhem a capacidade de transmissão de uma rede. Ele controla o acesso ao meio de transmissão de modo a se ter um uso ordenado e eficiente deste meio, para evitar problemas quando vários ossos estão transmitindo ao mesmo tempo, no mesmo canal de uma rede. Por isso é necessário gerenciar como esse acesso ao meio vai ser feito, ou os pacotes irão colidir e a rede ficará sem comunicação. Imagine uma situação onde várias pessoas numa mesma sala desejassem todas falar e ser ouvido ao mesmo tempo. Impossível, certo? Pois é. É aí que o conjunto de padrões 802 entra. Dependendo do meio das tecnologias envolvidas, para gerenciar e evitar problemas, existe uma versão do 802. Veja na figura a seguir. Você pode estar se perguntando, mas para que diabos eu preciso aprender isso? Pois bem, observe as especificações presentes nas caixas dos dois modelos de roteadores a seguir. Responda agora, o que essas especificações 802N e 802AC significam? E se um cliente lhe perguntasse qual desses é o melhor e por qual razão? A principal diferença entre os padrões N e AC é a velocidade. Enquanto os dispositivos que utilizam o Wi-Fi N conseguem chegar no máximo a 450 megabits, os dispositivos AC podem chegar a 1300 megabits, quase 3 vezes mais rápidos. E aí, importante saber ou não? Até a nossa próxima aula, onde aprenderemos mais sobre os fundamentos das redes. Não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. CREATED USING PALTOON